Fala aí pessoal, sejam todos os garotos, muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui com vocês, mais com tudo, muito top, mais um script muito legal Pra esse jogo aqui, que se chama Kung Fu Panda 4, beleza? E bom rapaziada, nesse script de hoje eu vim trazer aqui pra vocês Um Jet Alpha de Instant Wings e Auto Farm, beleza? Com Auto Stage Então o link do script tá aí na descrição Bom rapaziada, então a parte mais difícil aí desse jogo é achar aí Alguém pra entrar aqui no lobby com você E entrando aqui a gente pode dar um Jet Alpha de beleza? A gente já pegou todas as comidas aí, como vocês puderam ver E a gente pode dar um Instant Wings à White 30 Seconds, beleza? Feito isso rapaziada, prontinho aí Ganhamos a partida, capítulo 1 Pegamos todas as comidas, como vocês podem ver Muito rápido, né? Com 50 segundos aí Porque eu demorei um pouquinho também pra explicar pra vocês Aqui a gente tem um item grátis, beleza? A gente não vai conseguir tá pegando aí, provavelmente Porque já esgotou ao GC Mas aqui a gente tem algumas outras, como vocês podem ver Nesta loja, beleza? Então a gente carrega aqui rapaziada E a gente tem aqui a capa vermelha, fora de estoque E um Mr. Pin, beleza? Que ainda não foi liberado na semana 1 Então rapaziada, eu recomendo que vocês façam bastante aí Esses capítulos, beleza? Que vocês podem ver A gente já vai começar outro capítulo aqui de novo Chegamos aqui O que a gente vai fazer rapaziada? A gente vem aqui no script Jet Alpha 8.350 Beleza? Clica de novo pra conferir se pegou todas Clicou A gente vem em Instant Wins, beleza? Feito isso Chegamos aqui A gente já vai completar também O capítulo 1 Estágio 2 Pegamos todas as comidas aí E agora é só a gente completar Beleza? E a gente tem um auto farm Select estágio 1, 2, 3 A gente coloca o 3 E dá um auto estágio, beleza? Beleza? Demos o auto estágio Bora ver o que ele vai estar fazendo aqui agora Chegamos aqui rapaziada Como vocês podem ver Ele já pegou todas as comidas aí E nos teleportou aqui Pro final do estágio E aconteceu a cat scene agora Também já pulou ela E aí ele vai completando o estágio 3 todas as vezes Ó Como vocês podem ver Ele sempre vai estar usando aí o auto estágio Pra gente conseguir mais comida Vou estar desativando agora A gente já está aí com 20.875 E bom rapaziada O script é esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreve aí no canal Deixa o likezão aí Pra ajudar o canal E não esquece também De deixar aquele comentário bem top Que eu vou estar lendo o comentário aí De todos vocês Beleza? Mas enfim Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gads